Bom, eu não tenho nada de comida. Preciso fazer algo urgentemente. Pra que gritar tanto? Tô indo já. Acho que alguém precisa da minha ajuda. Tô escutando esse grito. Neitinha, tô por perto. Vou te ajudar. Por que vocês demoraram tanto? Eu quero comer. Então, vamos fazer um challenge. Bem-vindo no Multidoo. Vamos começar com coisas simples. Prepara crepes pra mim. Crepes eu consigo. Eu fiz tantos crepes. A receita deles eu sei a decor. Antes vamos mexer farinha com leite e depois colocar ovo. Zack, você tá esperando o quê? Repete. Como você diz pra fazer? Aham, eu tenho bacia. Vamos colocar farinha. E quanto mais é melhor. Bom, com farinha não é fácil de lidar. Depois, vamos com ovos. Preciso tomar cuidado. E não podemos esquecer do leite. Oh, que isso? Vovô. Nossa, uma massa. Sim. E vai ser crepes agora. Isso é ótimo. Eca, o que que eu fiz? Vovô, toda sua culpa. Oh, olha só o que eu fiz com minha massa. Mas tudo bem. Quando vou mexer, vai dar tudo ok. Acho que já é suficiente. Ups. Parou. Essa batedeira. Saia. Cadê isso? Oh, não. E agora? Como vou tirá-lo? Acho que pra sempre ficaram na minha massa. Sim, Zack. Você, cozinheiro, não presta. E eu vou continuar fazendo meus crepes. Eu não tenho concorrentes. Olha só pra essa beleza. Olha, fica brilhando. Claro que esses pancakes, vamos colocar esse xarope. Vai ser mais gostoso. Um pedacinho de manteiga vai ficar bom. Vovô, ficou ótimo, mas é muito chato. Por que não vamos fazer crepes coloridos? E claro, é gostoso pra comer. Ah, que lindo. Bom, tá pronta a massa. Vamos ligar o forno. Meus crepes favoritos. Vai ficar igual cabeça dos personagens. Vai ser coloridos, gostosos e, claro, que memoráveis. Olha só que fofura. Agora vamos virar. Vamos fritar um pouco de outro lado. E vamos colocar no prato. Bom, todo mundo conseguiu esses crepes bonitos. O que que eu faço? Oh, exatamente. Pra que fazer massa para as crepes? Eu posso pegar, pronto, e fazer assim de bom. E pra eles ficarem mais gostosos, vamos colocar chantilly por cima. Eu acho que chantilly conseguem fazer qualquer prato melhor. Bom, tá pronto minha torre. Último toque, granulado colorido por cima. Olha que beleza. Kate, tá na hora de escolher. Vencedor. Nossa, eu nunca vi tantos crepes diferentes. Vou começar com este. Espero não vá me decepcionar. Uma massa bem estranha. Mas chantilly e granulado eu gostei. Sim, granulado. Bom, vamos continuar. O que que é isso, coisas azuis? Originais, mas realmente é gostoso. Uou. Gostei. Dessa vez? Bom, agora o último candidato. Vovô, não me decepcione. Que apetitoso. Oh, sim. Isso é legal, vovô. Você sabe melhor como fazer. Screpes. A vitória é sua. Uhul. Não fiquem tristes. Vocês também um dia vão ganhar. Vocês estão prontos? Então fazem pra mim um chocolate quente apetitoso. Vai ser feito. Fácil. Enquanto todo mundo tá falando, tô desfrutando Nutella. Saca. Como você se atreva, eu preciso essa Nutella pra fazer chocolate quente para quente. Tô planejando ganhar nessa rodada também. Então, pra isso, eu preciso colocar leite na Nutella. E depois colocar no fogo e mexer bem. Hum, que aroma. Oh, sim. Hum, cheiro maravilhoso. Também preciso preparar. Mas não consigo abrir leite. Vamos. Uhul. Bom, tô coberto de leite. Eu preciso ganhar. Pra não ficar à toa. Sim. Eu vou utilizar todos os chocolates favoritos de todo mundo. Vai dar certo com eles. Melhor vejam e aprendam. Chocolate quente é um século passado. Hoje em dia, dá um chocolate separado. Porque fica mais bonito e mais gostoso. Então, vamos pegar chocolate líquido. Vamos colocar em forma. Ele vai congelar. E eu vou ter metade do bolo. Depois, vou colocar cacau. E marshmallow. E agora, vamos fechar. Voila. E por cima, eu vou decorar com glacé. Ficou ideal. Agora, no coco, vamos colocar leite quente. Suficiente colocar esse bolo e vai ser chocolatado. Nossa, que isso. Extremo. Minha netinha não gosta, mas ela adora um cacau com biscoito. Eu também gosto assim. Nossa. Que isso, Zack. Tá queimando tudo. Que cheiro esse. Oh, mas por que não derreteu? Então, eu não fiz nada. Que droga. Bom, assim que eu planejei. Ah, escultura de chocolate. Bom, Zack, o que que é isso? No cacau? Não parece. Bom, eu vou tentar. Ah, imagina. Somente barra de chocolate. Não dá sim. Vamos ver o que a vovô preparou pra mim. Hum, um cacau caseiro com biscoitos. Maravilhoso. Só falta comer o que a chef Tina preparou. É claro que é bem mais bonito do que o resto. Hum, mas eu entendi. Precisamos colocar esse bolo aqui no leite. Nossa. Que lindo. Milagre. Ih, leite ficou achocolatado? Deixa eu provar. Uau! Sou real. É claro que vencedor dessa rodada é Tina. Você. É óbvio. Ah, eu sou um profissional. Agora eu quero um bolo. Grande e gostoso. Eu consigo fazer isso. Oh, fácil demais. Também vou conseguir. Ainda bem que a vovô sabe os sabores da netinha. E eu vou conseguir preparar o bolo que Kate adora. E vou fazer em forma de coração. Pra dizer como eu amo minha neta. Ai, que ficou muito fofo. Eu preciso colocar cremes aqui na massa pra não grudarem. Quanto mais creme, mais gostoso o bolo. Então, eu vou colocar cada milímetro do bolo. Agora eu vou pegar essa espátula de culinária e vou fazer mais uniforme. Prontinho. Ai, que gostoso. Agora eu vou começar para a decoração do bolo. E, claro que as bagas. Melhores decoração. Vou tirar as folhas e vou decorar bolo. As bagas vão dar beleza e, claro, um sabor incrível. E aí, gostaram da minha arte? Muito banal. Eu vou mostrar como precisa preparar um bolo gostoso, mas muito original. Antes disso, vamos dividir a massa. Depois, com uma forma especial, eu vou tirar um pedaço. Pronto. Pra frente, vamos repetir da vovó. Sim, mas não muito. Depois disso, que eu coloquei creme, tá na hora de girar nossa construção. Tá ótimo. Aqui, a parte do arco-íris. E depois vamos colorir nas cores precisas. Tenho certeza que esse bolo de arco-íris, Kate, nunca provou. Agora, com uma espátula, eu vou fazer creme mais uniforme. Perfeito. E agora, podemos colocar os detalhes. Arco-íris com focinho vai ser melhor. Também podemos fazer nuvens de creme. Meu arte tá pronto. E pra que fazer isso? Isso é bolo. Vão comer. Vamos colocar um monte de creme. Todo mundo adora. Quê? Vovô e Tina. Tem bolos melhores que meu. Mas eu vou fazer algo. Pra isso, eu vou derreter... Barra de chocolate cor-de-rosa. Vou fazer rápido isso. Sim. Oh, como é legal. Que gostoso. Tá na hora de colocar esse chocolate aqui. Mas eu vou precisar com forma. Ah, e não podemos esquecer do granulado. Olha só. Vai ser muito efeito agora. Tadam! Isso. Que beleza. Realmente, eu gostei. Sim, dessa vez, todos tentaram. Mas eu vou começar do bolo da Tina. Tão fofo. Gostoso, mas... Tá faltando algo. Vovô, espero que seu bolo eu vou gostar mais. Gostoso, mas também tá faltando alguma coisa. Zack, talvez você fez um bolo ideal. Ele parece muito comum, mas... A aparência engana. Uau, que aroma! Hum, que gostoso! Tão gostoso que nem provei um bolo tão gostoso. Zack, parabéns. Sua vitória. Finalmente, pensei que não vou esperar. Uhul! E vamos começar com waffles. Acho que você vai conseguir. Fácil demais. Eu fiz tantos waffles na minha vida, então. Sei a receita e decor. Vamos começar com o ovo. Que barbaridade. Como ovo, preciso tomar cuidados. Veja e aprenda. O que é isso? Tanto faz importante fazer com amor. E eu tenho um monte. Bom, para minha page, eu vou preparar melhor waffles. Seu waffles vai ser banal e triste. E meu waffles vai ser lindo e gostoso. Ah, que é isso? Eu tô vendo pelo sabor e não da aparência. E minha neta também. Aliás, meus waffles estão prontos. Prontos? E eu nem comecei. E quem precisa esse leite e farinha? Vamos fazer waffles com Skittles e M&M. Ups. Acho que... É óbvio que não foram pra isso. Tudo bem. Vamos fazer waffles de padrão. Vamos, tô fazendo certo. Bom, farinha, leite, ovo. Nada difícil. Agora vamos misturar. E tirar essa coisa. Oh, consegui. Uau. Olha só, dentro do waffles tem chocolate. Nada mal. Talvez meu waffles vai ser de chocolate? Uau. Que bom que não gastei todos os Skittles. Com isso, eu vou decorar o waffles. Meus waffles quase prontos. Só falta decorar com chantilly e com algo granulado colorido. Voila. Vovô lamenta. Pra que lamentar? Meus waffles eu vou colocar mel. Porque eu sei que Paige adora. Olha que lindo que tá ficando. Abelhas. Nós estamos esperando vocês. E aí, netinha? Tá pronta a escolher vencedor? Claro. Vou começar com o waffles, quem preparou o bem. Eu amo chocolate e Skittles. Delícia. Vamos pela frente. Agora, waffles do Chef Tina. E eles são surreal, bonitos. E gostosos. Bom, e aí? Tá na hora de provar o waffle da vovó. Ela sabe que eu amo. Waffle com mel. Oh, sim. Aquele sabor. Melhor waffles que eu já provei na minha vida. Vovô, você ganhou. Sim. Chefe de cozinha, fiz de você. Dessa vez, preparem franguinho pra mim igual no KFC. Franguinho? Ha, fácil demais. Na verdade, eu não sei o que 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 é esse, mas isso não faz a diferença. Suficiente é pra eu colocar o olho aqui no franguinho e colocar no forno. Oh, frango fruto, tão engraçado. Olha só como ela dança. Vocês tão estranhos. Para frango de que se precisamos fazer molho. Por isso, vamos precisar... Ovo, um pouquinho de um pãozinho. E vamos colocar temperos, pimenta e, claro, só. E agora tudo isso vamos misturar. Agora vamos pegar uma coxa. Vamos colocar no ovo e depois na milanesa. E depois vamos fritar na frigideira. Isso tudo é muito simples. Um frango de verdade, nós vamos colocar com guarnição. E precisamos preparar dentro do forno e não na frigideira. Assim. Enquanto tô esperando, eu vou fazer crochê. Aqui. A blusa tá pronta. E o franguinho também. Tá na hora de colocar na mesa. Olha só que aroma. Incrível. O franguinho de que se precisa ser feito no fogo. Então vou colocar especialmente aqui e vou acender. Ah, tá apagando fogo. Vamos apagar. Não tô enxergando nada. O que vocês fizeram? Isso não foi um fogo. Isso é uma preparação do frango. Eu não sabia. Bem, e você que tá fazendo eu e Tina já? Terminamos. Como assim? Eu não vou conseguir preparar. Então vou pedir daqui e se... Oh, sim. Isso que o Pete queria. Então tá na hora de escolher vencedor. Como é tudo apetitoso. Fora do variação do Tina. Que isso? Não. Eu nem vou provar isso. Mas franguinho da vovô? Outra coisa. Gostoso. Mais do que se não parece. Vamos ver o que o Ben fez. Parece apetitoso. Hum, pelo sabor. Aquele franguinho igual do que esse. Como você conseguiu fazer tão gostoso. Ben, você realmente ganhou nessa rodada. Eu? Verdade. Eu disse pra vocês que Pete adora esse frango. Bom, eu quero por último espaguete. Vai ser feito. Eu no meu restaurante. Vai sempre. Espaguete. É óbvio que vamos fazer espaguete caseiro. Antes disso, vamos colocar farinha. Ainda bem que eu tenho tudo pra isso. Depois, na farinha, vamos colocar água e misturar tudo. Vamos colocar tudo e a massa para espaguete está pronta. Depois, vamos colocar a farinha e colocar isso com rolo. Presta atenção como eu tô fazendo isso. Com muito cuidado. Essa etapa é mais importante na preparação. Pra que complicar tudo isso? Espaguete comum também é muito gostoso. Veja e aprenda, China. Precisamos quebrar no meio e colocar na panela pra cozinhar. Interessante. Será que existe outra coisa pra preparar espaguete? Uau! Isso realmente é um bom life hack. Oh, eu tenho seringa. Antes disso, vou pegar ovo. E depois, vou colocar água quente. E aí, vovô, gostou? Mas não tem nada melhor do que pasta comum com ketchup. Ah, meus óculos ficaram embaçados. Então, espaguete com ketchup é coisa universal todos os tempos. E não podemos esquecer da manteiga. Ai que, meu espaguete pronto. Vovô, que isso? Horrível. E eu preparei espaguete à mão. Só falta cozinhar agora. E pra ficar mais gostoso e saboroso, vou colocar um pouquinho peito de frango. Esses cubos eu vou fritar, separado. E depois, colocar por cima do espaguete. Olha só, um prato. Hum, lindo. Vou colocar tomate cherry e podemos apresentá-lo. E eu, não consegui nada. Nossa, esse life hack é horrível. Não tá funcionando. Não há nada o que fazer pra apresentar que eu tenho. Ah, que apetitoso esse espaguete. Sou fora do que a Ben preparou. Hum, parece um omelete bem ruim. Não, isso não vou provar. Vamos ver o que a vovô preparou. Hum, bem gostoso, mas é muito simples. Tina, agora eu vou provar seu espaguete. Mas eu não consigo comer com palitos. Bom, já que é assim que fazem no restaurante, então vamos aprender. Hum, que gostoso. Esse é o melhor espaguete por hoje. É muito gostoso. Ainda bem que meu talento foi aprovado. Eu sempre soube que eu preparo o melhor. Inscreva-se no Multidoo para não perder esses desafios tão saborosos e gostosos. Nossos heróis sempre vão levantar seu humor. Tchau, tchau.